Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Nossa, velho, sobe aí o viado E o massa é que eu mesmo me xingue de viado, né, velho? Três cordas, tá bom Vamos ver isso, vamos subindo Tomara que a gente não morra no meio do caminho Pessoal, Ellen, por favor, diminui o tamanho dessa mensagem aí, velho É muito grande, cara Sei que tá tentando ajudar, mas pelo fato dela ser grande, ela atrapalha, entendeu? Eita, bichão, vamos subir aqui, vamos ver se a gente encontra alguma coisa Um corpo de rifle, semi-corpo, aliás, como é que é? Semi-automático-corpo Vamos descer, rapaziada Curti o Pacassolive, nunca fiquei assistindo por muito tempo Por tanto tempo, uma live de hoje, parabéns, cara Valeu, eu Matheus Como é que é? Krasnyak É russo o teu nome, é, velho? Matheus Krasnyak Krasnyak Parece o nome de miojo, né, velho? Vamos aqui, galerinha Vamos, velho, já vou pra base lá Vou tentar fazer uma besta aí, velho Porque de besta eu sou melhor do que com pipe Tem um cara aqui, rapaziada Falou aí, ô, penúltimo Sobrevivente pela sua inscrição Pera aí, rapidão, velho Já dou uma olhada Nossa, velho Ah, velho Tá tomando o cu desse cara, viado Tá de sacanagem Esse cara tem pedra, eu quero esse machado dele, rapaziada Pesadão, mano O que é o machado dele, velho? Achei Minha esposa tá falando que tá rolando cheiro de queimada aqui Mano, tá quente ali Mas não tô sentindo cheiro de queimada, não, velho Deixar queimar Se queimar, queimou Vou falar com a Sueli Sueli é viadão, pô Galera, o cara tá subindo esse farol Deixa ele subir Que aí eu vou tentar pegar ele, tá ligado? Já passou a meta GG, galera Valeu aí, velho E aí, Juninho Não sei quem tá falando contigo, velho Salve, Lucas Seja bem-vindo, brother Tudo bem? Vamos lá, galera Pegar o carinha do farol, hein Foda que se eu tomar uma lapada Já era pra nós Mas vamos lá Eu sou brasileiro Não desisto nunca Nem pra vir um machado, velho Antigamente vinha uns machados Nesses baús aqui Mas não vem Então vamos lá Vamos pegar esse carinha Esse carinha tá com tudo de loot lá Mostra pra ele que a gente é bichão também Vamos atrás dele, rapaziada Olha lá Olha lá Ele tá aqui em cima Vou esperar ele aqui, ó Que ele vai descer Eu dou na cara dele Beleza? Olha ele ali, ó Ele me viu Vamos subir mais um Que aí ele não vai ver a gente Será que ele desceu, velho? Desceu não Ele tá lá em cima, galera E aí E aí E aí Tá, ele tá aqui em cima. Agora é o seguinte, se ele estiver lá no último andar, ele vai ter que pular, que eu não vou subir lá não, deixa eu ver se a gente tiver a marca do pé dele, tá no último andar esse viado. É nóis galera, GG. O cara tinha comida e não encheu a vida, velho, que burro. Deu bom, é nóis. Vamos pra base lá, pra gente fazer nossas coisas. Caralho, assim dói, vai com calma aí, parceiro. Vamos recuperando a vida aí, velho. O fato é que agora é uma pá do amor, velho. Fui na seca de sair fora daqui, acabei tomando na tarraqueta. Cara, minha base ela fica aqui perto, se não me engano é naquela direção ali, vamos lá. É. É. É.